Olha, a polícia de presidente Epitácio investiga um suposto estupro coletivo contra uma mulher de 48 anos. Repórter Rubens Nakato está em Epitácio em frente à delegacia da Polícia Civil e ao vivo tem as informações pra gente. Tem algum preso por enquanto, Nakato? Bom dia. Tem sim, viu, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, um rapaz de 20 anos está preso e mais três menores de idade estão detidos. Um de 13, outro de 15 e mais um de 17 anos. Todos aí suspeito de supostamente terem estuprado a mulher de 48 anos. Segundo a polícia, essa mulher foi levada para fazer o exame de corpo de delito no IML em Presidente Wenceslau pra saber aí, pra comprovar se houve violência e se ela também apresentava lesões. O primeiro laudo deve ficar pronto em 10 dias. Outros resultados de outros exames devem sair em até 30 dias. Essa mulher, Casa Grande, ela é vizinha de dois dos suspeitos aí que teriam levado ela pro fundo da casa deles, onde supostamente teriam praticado o estupro coletivo com a participação de mais dois menores de idade. A polícia constatou também que quando tudo isso aí pode ter acontecido, ela também tinha ingerido bebida alcoólica, viu? Hoje, ela está na casa de uma irmã. Os jovens menores de idade devem vir hoje ainda para o fórum aqui de Presidente Epitácio, onde o juiz vai definir se eles continuam ou não apreendidos. Já o rapaz de 20 anos continua detido aguardando a audiência de custódia. Casa Grande. Tá certo, Nacato. Então é uma história que tem muito a ser investigada, tem muitas informações, o que dificulta bastante o trabalho da polícia é em relação à falta de testemunhas. O caso foi durante a madrugada, ou seja, isso acaba ficando muito complicado. Pessoas que viram a movimentação. Então tem todo, como eu sempre gosto de falar pra você, né? Tem um quebra-cabeça que precisa ser montado como toda investigação da Polícia Civil. Então esses detalhes, esses laudos que o Nacato falou, são fundamentais durante todo esse trabalho, durante todo esse processo. Obrigado pela participação, Rubens Nacato, ao vivo de Presidente Epitácio.